Você dá as jacada? Pode falar aqui? Deve? Ah, às vezes sim. Ah, que bom. Às vezes sim. Viu, galera? O cara jaca. Esses dias a gente colocou lá no podcast, o cara não sabia que era jacar, né? Não é isso, Juan? Ó, mas tem... O meu seguidor já sabe. Jacar é comer à vontade, galera. Jacar é comer sem dó, comer o que você quiser comer. É, mas quando eu falo de alimentação no meu Instagram, eu falo assim, galera, não me tomem como referência, porque eu faço 3, 4 lives de treino todos os dias. Então, eu treinei 4 treinos. É, tipo assim, eu tomo 1 litro de açaí por dia. 1 litro? Todos os dias, todos os dias. 1 litro? 1 litro. Eu tomo 500ml de manhã e 500ml, tipo, depois da minha live das 8. Quantas calorias tem isso? Ah, muitas. Muitas? Muitas. E o meu açaí é misturado com um monte de coisa. Vem o quê? Kiwi, banana, granola. Banana, é, granola, whey. Tudo que tiver na frente eu jogo. Tem uma pizza, joga. Calabresa, cebola. É que o meu gasto é muito grande. Pois é. Então, não pega o cara como referência, senão tu... Ah, o Nathana falou pra tomar 1 litro de açaí. É, uma vez um cara me escreveu, ele falou assim, pô, eu fui comer o que você come e acabei engordando. Eu falei assim, não, você pode comer o que eu como, mas também gaste o que eu gasto. Tá liberado. Aí, beleza. Na época da pandemia, bem no começo da pandemia, eu comi 40 dias seguidos açaí com a minha esposa. Engordei 4 quilos. 4 quilos. 4 quilos. É. Mas eu me perdi, fiquei ansioso, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Como é que faz? O meu ponto fraco é donuts. É mesmo, cara. Meu ponto fraco é chocolate. Cara, chocolate. Faz coisa. Eu gosto, cara. Mas eu seguro bem, assim. Mas às vezes eu quero comer, é uma barra do tamanho dessa sala aqui. Quando eu morava, eu morei nos Estados Unidos, quando eu morava lá, lá tem o Dunkin' Dunnets, né? Aham. E tinha um dentro do condomínio que eu morava, olha isso. E aí, o pessoal, meus amigos que moram lá, o Cacá, os caras me zoam porque eles têm foto dessas coisas que se Deus quiser nunca vão soltar essas fotos. A gente tá colocando agora aqui, na edição. E chegava, de manhã, eu comprava uma caixa do Dunkin' Dunnets com 12 Dunnets. Todo dia? Todos os dias. Porque eu falo, cara, é um bom negócio. Porque assim, um Dunnets era R$0.99, seis Dunnets era R$3, doze Dunnets era R$4,99. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu vou fazer um bom negócio, vou comprar 12 Dunnets. Lógico. Tô economizando. Vocês não têm visão. É, exato. Tá bom, aí você gasta pra caramba. Come bem, faz uma live, tal, tal, tal. Não bebe. Não bebo. Não bebe. Eu posso sair e curtir. Na boa. Na boa. Na boa. Eu falo que pra mim é fácil, porque eu nunca bebi. Então tu não sabe como é que é. É, então quem bebe parar, aí é difícil. É mais complicado mesmo. É.